Oi, Henrique Paulinho! Oi, meu capitão, hein? Tá, papai? Tu é o cara experiente, né? Mas tu, amigo. Tu é a experiência do time, hein, pai? Mas é o seguinte, por tu ser a experiência, quero te falar uma coisa. Meu, no próximo jogo, não podemos tocar bola pro Didi. Tá, pai? Sério, homem? O Didi é danado, né, cara? Ah, pior, o homem não acerto, não passa também. Ah, tu já viu um canhoto que não sabe jogar? Tá louco. Ele é o primeiro, o homem é muito ruim. Bah! Mas, ó, fica só entre nós. Não, morreu assim. Ah, meu, vamos jogar entre nós aqui. Não larga a bola no Didi, porque senão ele se atrapalha. O pessoal vai atrapalhar. Não, não. Tá, Paulinho? É nós, sabe, né? Pode contar. É nós. E aí, Didi? Meu melhor canhoto, hein? Um veneno nas quatro linhas, não é um passo, hein? Só tapa diferenciado. Ô, mas eu vou te contar um segredo só pra nós, ó. Ó, não toca a bola no boleiro, homem. Não tocar no boleiro? O homem não tem o dom, homem. Parece que joga amarnhada, né, meu? É verdade, filho. Ele tá meio abaixo nos últimos dias aí. Ó, mas fica entre nós aí. Tá, não. Um abração, hein? Valeu, abração. É nóis. Fala, Didi! Tudo certo, Tom? Tranquilo, né, pô? Certo pro jogo, né? Claro, tô preparadíssimo, pô. É o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Não toca a bola pro Paulinho, cara. Vamos evitar trabalhar com o Paulinho pra ver se o professor se liga e tira ele de campo. Porque ele está mal demais. Eu acho que é isso aí. Ele tá muito ruim. Tá horrível, né? Tá muito ruim. Não, não. Não, não. Não, não. Show? Beleza, então. Até mais. Um abraço, Didi. Fica tranquilo, eu te agradeço o feedback. Obrigado, tá? Tamo junto aí, professor. Um grande abraço. Aproveita e passei. Obrigado. Boa, Brindale. Vamos lá. Vamos lá. Nosso time, mano. É família. Isso aí. Nós estamos correndo um pelo outro. Isso aí. 10, 10. Vou 10 em faixa aqui, ó. Meu melhor capitão aqui. Aqui, ó. Aqui é o nosso Papa Legas, ó. Isso que é bom. Aqui, ó. É a experiência em pessoa. Boa, boa. A habilidade em pessoa. Vocês são o melhor grupo que eu já joguei na vida. Melhor time. Nós vamos ganhar todas. Vamos, vamos. Em casa eu brinco com vocês. Boa, boa, boa. Isso é família. Vamos lá. Vamos lá. A gente brinca um pelo outro. Isso aí. É isso aí. É nosso time. É essa união, esse comprometimento que faz o time vencer. É isso aí. É nóis. É nóis. É nóis. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. A gente tem tudo pra levar esse campeonato. Isso aí. É nóis. É nóis. É o melhor time de todos. É família. Família. 1, 2, 3, família. 1, 2, 3, família. Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil. E deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... É o melhor time que eu joguei, velho. Mais falso do mundo. Nossa.